O atacante Rossi pode retornar para o Goiás em 2023? No vídeo de hoje quero trazer um pouco mais de detalhes sobre esse jogador que já foi sim monitorado pela direção do Goiás no ano passado, na metade do ano o que disse também o presidente do Verdão, o Paulo Rogério Cunheiro, sobre o seu salário Além disso, quero trazer um pouco mais de detalhes também a respeito de uma saída um meio campista sendo emprestado para uma equipe da Série C do Campeonato Brasileiro nesse segundo semestre, até quando vai o seu contrato no Goiás e por que não teve chances após o término da Copinha Em outra situação, um bom retorno, o atacante Luiz Felipe aquele mesmo ex-Atlético Mineiro emprestado ao Goiás na temporada passada não atuou, teve uma lesão e agora já fica à disposição para o Campeonato Brasileiro Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo, peço para você deixar seu like se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás Peço também para você se inscrever em nosso canal de cortes Lá a gente pega os melhores trechos de cada um aqui dos vídeos e coloca no máximo 3, 4 minutos direto ao assunto Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também para você se inscrever e ajudar a gente a chegar nessa marca de mil inscritos que já está bem próximo, combinado? Quero passar também ao Ricardo da Bet7, nossa parceira aqui do canal para você fazer a sua aposta esportiva nos jogos da Premier League ou Campeonato Inglês nesse próximo final de semana Começando aí no sabadão, uma boa cotação no jogo entre Manchester City e Leicester uma vitória do City em casa pagando 1,16 um empate 8,20 e uma vitória do Leicester fora 15 reais a cada real apostado Teremos também outras boas cotações por exemplo para o jogo entre Everton e Fulham com uma vitória do Everton em casa pagando 2,9 Chelsea e Brighton também com um empate a 3,40 Tottenham e Bournemouth também com uma vitória do Tottenham em casa pagando 1,45 um empate 4,75 e uma vitória do Bournemouth fora 6,50 você pode além do Campeonato Inglês, Espanhol, Francês, Italiano muito mais a Série A do Campeonato Brasileiro também com o Verdão em Campo, o jogo contra o Atlético Paranaense uma vitória do Goiás lá na Bet7 pagando 5,50 a cada real apostado vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado você pode vir por esse QR Code aparecendo aqui na tela também e lembrando, no valor do seu primeiro depósito de até 500 reais você ganha 100% de bônus no valor da sua transferência Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse empréstimo do Goiás se envolvendo o meio atacante Alain apenas 20 anos de idade o meio central que fez ótimas partidas na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior no primeiro mês da temporada porém no elenco de cima acabou não ganhando muitas oportunidades essa informação lá do meu parceiro o Vitor Pimenta do Mais Goiás garantiu um empréstimo do jogador Aparecidense que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro fica por lá até o término do Campeonato Nacional ele que tem contrato com o Goiás até dezembro de 2024 nessa última informação ainda quando ele chegou vindo lá do Santo André na disputa do Campeonato Paulista Sub-20 ele jogou muito bem a competição e foi contratado pelo Verão já com esse contrato até o final da próxima temporada foi muito bem no elenco da Copinha porém na equipe de cima não recebeu muitas oportunidades com o técnico Guto Ferreira apenas uma atuação ainda contra a União Rondonópolis na Copa Verde participou de 15 minutos daquele duelo no dia 22 de fevereiro na minha visão poderia ter ganhado um pouco mais de espaço dentro desse atual elenco do Goiás porque é um jogador por exemplo diferente do Calan o Alain ele é um pouco mais alto é canhoto e tem uma ótima visão de jogo bate muito bem por exemplo bolas paradas cobrança de escanteios faltas e também o posicionamento dele no campo é um pouco diferente o meia pode ser tranquilamente central ou também caindo um pouco mais pelo lado esquerdo ajudando naquela criação de jogadas batendo bem inclusive de fora da área acho que fez uma Copa São Paulo muito boa no total foram 7 partidas com um gol marcado e duas assistências porém ajudando dentro do time dentro de campo é muito melhor do que por exemplo apenas os seus números a gente olhando friamente para quem assistiu ali os jogos da Copia observou também essa característica de um clássico a camisa 10 do Alain Stence e agora sendo repassado a aparecidência para a Série C do Campeonato Brasileiro eu já até havia trago aqui uma informação depois que eu conversei com o Eduardo Pinheiro o diretor das categorias de base do Goiás que garantiu o seguinte o Alain ele não iria disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20 por conta da sua idade era um dos poucos jogadores do Verdão que participaram desta última Copa São Paulo que não tinha uma idade suficiente por exemplo para uma continuidade no elenco de base ou seja ou seja aproveitado pelo elenco de cima do Goiás ou repassado para uma outra equipe do Campeonato Brasileiro naquele momento o Eduardo já havia me garantido que tinha a sondagem de equipes da Série C do Campeonato Brasileiro e agora também se completizando esse empréstimo do jogador esse contrato até dezembro de 2024 com o Goiás e esse repasse do atleta até o final do ano na parecidência você vai lembrar que no ano passado ele fez a primeira partida dele pelo Goiás na Copa Verde ele também no jogo contra o Real Noroeste participou ali de alguns minutos finais na reta final da partida jogador que tem passagens principalmente em São Paulo jogou nas categorias de base do Velo Clube, da Inter de Limeira União, São João e Santo André no ano passado jogando bem o Campeonato Paulista da categoria e chegando no Goiás acho que merecia mais oportunidades nesse elenco porém enfim vamos ver o que desempenha dele no Campeonato Brasileiro da Série C pela parecidência e por que não retornando melhor no ano que vem e tendo mais oportunidades principalmente no Campeonato Estadual seguindo aqui com o nosso vídeo quero falar sobre um atacante que teve uma boa passagem pelo Goiás ainda na Série B de 2016 e que inclusive foi procurado pela direção do Verdão no ano passado que trata-se aí do ponta direita ponta esquerda também o Rossi 29 anos de idade estava por último lá no Al-Faizale da Arábia Saudita onde entrou em campo oito vezes nessa atual temporada com oito gols marcados acabou rescindindo o seu contrato ainda nessa atual semana e prepara o seu retorno ao futebol brasileiro essa informação confirmada lá pelo pessoal do TNT Sports jogador que atua principalmente na ponta direita uma posição que o Goiás está em uma escassez muito grande nessa atual temporada e busca jogadores de velocidade pelas beiradas até o término da janela de transferências que se encerra no próximo dia 20 de abril eu não tenho certeza a respeito dessa janela de transferências por conta que a CBF prorrogou do dia 4 de abril até o dia 20 de abril para os jogadores que participaram dos campeonatos estaduais porém se for seguir o mesmo critério do ano passado mesmo com o termo da janela de transferências pode escrever até 3 jogadores passando desse período até a metade do ano do mês de julho quando reabrem a janela de transferências aqui no Brasil sobre o Rossi essa confirmação do próprio presidente do Goiás o Paulo Rogério Pinheiro em uma conversa com o torcedor acabou me chegando esse print até mim onde ele garantiu que houve sim uma procura do Goiás no mês de julho na metade do ano naquele momento de abertura da janela de transferências na temporada passada o Goiás procurou entender a sua situação já que o Rossi desde aquele momento queria rescindir o seu contrato lá na Arábia Saudita inclusive foi oferecido ao Vasco da Gama que não teve interesse em continuar a história segundo o Paulo Rogério Pinheiro o valor salarial do Rossi naquele momento era um total de 35% da folha salarial esmeraldina se a gente colocar basicamente a folha do Goiás entre 2.200 2.200 2.300.000 dá para dizer que aproximadamente o salário do Rossi naquele momento na Arábia Saudita girando na casa de 700.000 mensais obviamente totalmente inviável no ano passado e nesse ano também não seria diferente mesmo Goiás tendo uma condição um pouco maior para a contratação de jogadores eu vejo que isso foi gasto principalmente na maior quantidade de atletas para reposição ou seja ali principalmente no meio de campo Goiás tem mais opções do que por exemplo no ano passado enfim uma melhoria aqui ou ali porém essas contratações de 400.000 reais mensais 500.000 estão completamente descartadas pelo menos nesse atual momento certamente para o Rossi retornar aqui no futebol brasileiro vai ter que reduzir muito ainda as suas pedidas mesmo já sendo um jogador um pouco rodado com essa passagem lá na Arábia Saudita acho que agregaria muito dentro desse atual elenco do Goiás um outro momento que o Rossi foi procurado pela direção do Verdão aconteceu lá em 2018 naquele momento ele também ele estava em baixa vestindo a camisa do Internacional o Goiás procurou para a Série B do Campeonato Brasileiro porém não obteve retorno do Rossi naquele momento que não queria retornar para o Goiás não vejo isso como ofensa vai depender muito de como foi essa transação enfim essas conversas porém não vejo nada demais o cara não queria retornar porque o Goiás naquele momento estava na Série B do Campeonato Brasileiro não tenho como julgar por conta disso acho que cada um define aí a sua trajetória posteriormente ainda jogou no Vasco foi bem no Bahia na temporada de 2021 com o rebaixamento acabou não renovando seu contrato em Salvador e chegando no Alfa Isale onde tinha vínculo até a metade dessa atual temporada rescindindo e agora buscando um outro clube aqui no futebol brasileiro pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre o atacante Rossi uma posição escassa dentro desse atual elenco do Goiás principalmente na ponta direita nos últimos anos tanto na Arábia Saudita aqui no Brasil nas suas duas participações pelo Bahia acho que o último ano que ele jogou ali nas duas beiradas aconteceu ainda em 2018 com a camisa do Internacional é um jogador de maior velocidade não chega a ser aquele velocista aquele jogador de grande explosão porém dentro do atual cenário do Goiás acho que faria sim muita diferença o que você pensa a respeito desse jogador que fez ali uma boa Série B pelo Verdão na temporada de 2016 um dos poucos que se salvaram daquele elenco horroroso do Goiás até que foi interessante inicialmente falando tinha uma cara de um time até ok para a Série B porém acabou não funcionando 31 jogos no total 9 gols marcados e 5 assistências ele que disputou o Campeonato Paulista no primeiro semestre daquele ano pelo São Pedro depois que saiu do Goiás soldou ainda pela Chapecoense futebol chinês internacional Vasco Bahia e agora na Arábia Saudita jogador ainda que não é tão medalhão assim tem apenas 29 anos de idade e para completar aqui o nosso vídeo quero falar sobre uma notícia importante mas o jogador ficando à disposição para o elenco do Goiás no começo do Campeonato Brasileiro em relação por exemplo ao Luiz Felipe aquele centroavante também ponta esquerda que chegou do Atlético Mineiro na temporada passada atualmente com 21 anos de idade porém logo nas suas primeiras atuações pelo Verdão teve uma grave lesão participou de 22 minutos na estreia do ano passado contra o Coritiba fora de casa e também diante o Abaí na quarta rodada do Brasileirão jogando fora de terceira rodada do Brasileirão fora de casa também jogou 8 minutos naquele duelo sofreu um pênalti ali já nos minutos finais e teve uma grave lesão teve que passar por uma cirurgia ainda a sua contusão no dia 25 de abril do ano passado ficou aí basicamente um ano fora e agora já está 100% recuperado para participar do elenco essa informação lá do André Rodrigues a tendência é que ele não viaje ainda com o elenco do Goiás para esse jogo contra o Atlético Paranaense muito por conta do limite dos jogadores porém na segunda rodada do Brasileirão o Goiás jogando em casa contra o Corinthians fazendo também ficando à disposição ao menos no banco de reserva jogador que tem bastante potencial tinha inclusive algumas sondagens do futebol da Arábia Saudita para ele ser negociado por exemplo ainda quando vestia a camisa do Atlético Mineiro foi campeão nas categorias de base e tinha uma multa recisória se eu não estiver enganado agora quase de 300 milhões de reais no Atlético Mineiro o seu contrato foi prorrogado com o Goiás até dezembro dessa atual temporada de 2023 e o seu vínculo no Atlético Mineiro também até o final de 2024 o jogador jovem 21 anos de idade apenas tem um bastante potencial pode fazer essa função como eu falei para vocês ou de um centroavante um pouco mais ágil um pouco mais velocista e também na ponta esquerda essas duas características nas categorias de base do Atlético Mineiro na equipe principal do Galo nos últimos anos em 2021 ele participou de duas partidas no Campeonato Brasileiro as suas primeiras com a camisa do Atlético porém não teve mais oportunidades de ser repassado ao Goiás no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários também a respeito do Luiz Felipe vimos aí basicamente 30 minutos de futebol dele com a camisa do Goiás ficando um ano paralisado porém finalmente retornando ao elenco uma pena que é logo no Campeonato Brasileiro poderia ganhar algumas chances no Goianão tendo um ritmo aos poucos melhorando porém acho que é um bom teste também visando a Série A do Campeonato Brasileiro tendo essa opção a mais dentro do elenco do técnico Emerson Ávila ou para qualquer outro técnico que chegar no decorrer da competição bom esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like aqui embaixo também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no Youtube do Goiás vou deixar o nosso canal de cortes aqui embaixo para você ajudar a enxergar nessa marca de mil inscritos e já estar bem próximo por lá também e o link da Bet7 nossa parceira aqui do canal para você palpitar nos jogos do Campeonato Inglês da Série A da Série B do Campeonato Brasileiro o link no primeiro comentário fixado quem falou com vocês foi o Guilherme e nós vemos na próxima oportunidade meus caros Esmeraldinhos valeu galera e nós vemos